Oi, 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 e aí? Beleza? Oi pessoal! Ai que bosta! Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo de comprinhas da Banggood Como eu já expliquei pra vocês, não é bem comprinha, é bem comprinha! Meio que recebidos, né? Porque eu não tô pagando por essas coisas que eu recebo da Banggood Mas eu que escolhi, foda-se Então é isso, vamos nessa, solta a vinheta Meu filho E as comprinhas de hoje estão incríveis Sério gente, sério Nossa, eu teria comprado, teria pago Porque estão demais assim Se eu falar comprinha de uma loja, sei que vocês vão acreditar Porque não tem aquela coisa tipo Ah, mas olha, porque eu comprei na China, né Não tá mais ou menos, não, as comprinhas de hoje estão ó A minha primeira comprinha, vocês já devem ter me visto usando Porque eu já usei ela em vídeo E já usei ela pra tirar umas fotos aí Coloquei no Snapchat E aí o pessoal da UFC também publicou tudo quanto é o lugar Então vocês já devem ter visto Que foi essa blusa De caveira É uma blusinha de lão, é um suéter, ó O tamanho dela é GG Ou XL, né Eu gosto de pedir tudo grande Porque eu já passei por umas altas e boas aí Até agora tem coisa que não me serviu ainda E eu prefiro que venha grande do que venha pequena Mas ela veio no tamanho ideal Porque o tecido dela é bem levinho Ela tem um caimento ótimo, ótimo Ficadão Ela vem até com uma etiqueta aqui, ó Ah, não é L, é XL É L, ó E eu tava doida por um casaco desse, gente Acho que todo mundo, né Quem não quer um casaco de caveirinha? O que que caveira tem, tem? O que que caveira tem, tem? Tem caveira como ninguém tem? Essa blusa de lã aqui estava custando 25 dólares Mas agora ela baixou pra 13 dólares e 98 Eu digo que as coisas da Bing Good não são assim Coisa mais barata do mundo Mas eu estou muito satisfeita Muito satisfeita com essa blusa aqui Eu achei ela perfeita A Rosana Rony, ninguém vai dizer que é do AliExpress E eu nunca encontrei pra vender na loja E se eu encontrasse, eu sei o senhor no mínimo Aprovado E o tamanho disponível que tem dessa blusa aqui É small, medium, medium Pequeno, médio e grande O próximo item que eu pedi foi isso aqui Olha o tamanho disso aqui O tamanho do meu braço Vocês tem ideia? Quando chegou, chegou uma caixa desse tamanho escrito que era da China Eu falei, Jesus, o que que eu pedi? Que eu não lembro mais que eu pedi alguma coisa tão grande Porque eu achei que ia ser um porta-retratos normal Piminho assim, sabe? Pimitinho Eu ia colocar aqui, né Mas o negócio é bem maior Que a minha prateleira Ele é de madeirinha Tem um espaço pra foto aqui Pra vocês terem ideia de como é grande isso aqui Mas olha só, uma foto de tamanho padrão É bem menor do que a foto que cabe aqui, ó Olha eu de calcinha de fora É porque é muito raro eu mandar imprimir foto agora Então eu só tenho as fotos em fãs Obrigada, mãe, por ter imprimido minhas fotos Ele veio muito bem embalado Fiquei bem, bem impressionada Como veio bem embalado isso aqui Veio todo em papel bolho Assim, tico Que eu não tô te chamando não Não é pra você não Quem tá olhando Ficou magoada, tá vendo? Ai, não é pra você Não é Isso aqui está custando 14 dólares e 99 Eu adorei Adorei mesmo Agora só imprimir as fotos E ver onde eu vou colocar Quanto amor Ainda falando em quesito de decoração Eu estava à procura de um relógio Pra colocar na minha cozinha E a minha mãe Ela é aquela pessoa que adora Decorar a casa e tudo mais E ela sempre colocou lá em casa Quando eu morava com ela Algum relógio bem bacana Tipo, antes a gente tinha um Que tinha escrito amor De todas as línguas, assim, sabe? Cada horário era um amorzinho, assim Os ponteiros do coração falavam Awww E agora ela comprou um relógio Desse tamanho, assim, pra colocar E eu falei assim, não, né? Tal mãe e tal filha Também precisam de um relógio bacana Pra colocar, né? E eu fiz esse aqui, ó E aí, mãe? Tá com orgulho de mim? Vou mostrar mais de perto Pra vocês verem Eu tava achando meu reloginho Muito lindo Só que daí eu encontrei Na Big Good Esse aqui, ó Gente, se liga nisso aqui Os ponteirinhos são garfinho e faquinha Oh, meu Deus, que amor Ele tem de várias cores, assim E eu não escolhi cor Falei, ah, pode ser qualquer cor É, dá uma surpresa Ele tem azul Preto Vermelho Verde E amarelo Será que dá tempo pra trocar Pra um amarelo? Ele veio nessa caixinha aqui Veio todo desmontadinho Assim, essa parte aqui Essa parte aqui Veio desmontada Veio todas essas pecinhas aqui Pra montar certinho Veio até Uma chavezinha de fenda Não, vai focar não E aí atrás você coloca Uma pilha AA Daquelas de tamanho comum Pilha comum mesmo Uma só Acho que eu vou esperar aqui Até vocês verem Vou ficar esperando aqui Pra vocês verem Mudar o garfinho Aqui do lugar O que vocês acham? Ótima ideia? Ótima, né? Voltar Não Foda-se Vai Pra não perder o fio da meada Que a gente tá falando De coisas pra casa Mesmo decoração E tudo mais E eu comprei Essa parada aqui, ó Não sei se vocês sabem O que que é Nem eu sei o que que é direito Mas eu comprei Não, não comprei Eu pedi É isso Então eu tô com esforço No hábito já De falar comprei Mas não comprei não Então Isso aqui é um triturador De coisas Aqui diz que ele Pica queijo Queijo em tirinha Que é rala queijo Queijo Não sei o que E queijo E não sei o que É E aqui do lado Ele diz que Combina Potatoes E não sei o que O inglês é ótimo aqui E ele pica batata E maçã E em coisinhas assim E ele também tritura Pimentão Com não sei o que Faz uma mistureba lá Ele também faz pequenas Picadinhas assim E Uma coisa que eu achei bem legal Tá vendo aqui Ele diz que ele pica Cebola E separa casca Entendeu Vamos ver então Se isso funciona de verdade Ok Então Vem dois desses negocinhos Aqui Esse aqui é pra picar Você coloca o negócio Dentro e aperta E ele vai picando E esse aqui É um ralador de queijo Então aqui embaixo Você pode remover Tem esse aqui Que ele pica Menorzinho o queijo Aí você puxa Esse aqui Tira esse aqui E coloca esse aqui Se você quiser Uma picada maior Aí você encaixa Esse aqui dentro Esse aqui Coloca o seu queijo Aqui dentro Imagina E esse aqui dentro E esse aqui E aí você Rala o seu queijo Curti Gostei Não trouxe queijo pra ralar Porque eu só descobri Que isso aqui Era um ralador de queijo Agora Pra fazer o teste Eu trouxe uma cebola Vou picar lá na metade Que ela tá muito grande Pra esse negócio Vamos lá Vou tentar pro outro lado Vamos picar É Separou da casca Mas ele diz Que se você tirar Da casca É melhor Vamos ver Vou colocar dentro Dessa parada Que é melhor Não tem opinião formada Chorei do mesmo jeito E agora tá tudo cheirando cebola E eu paguei nele 14 dólares E 59 E pra finalizar Que hoje eu tô rapidinho Hoje eu tô de flechas Vamos para a última comprinha Que foi Essa camisona aqui De flanela Que eu pedi Lá ela parecia Bem comprida Assim Que seria tipo um vestidinho E quando ela chegou Ela era realmente bem comprida Mas não dá pra usar como vestido Mas é legal E ela tem uns detalhes Bem bacanas Assim Tipo Aqui os botões São bem legais Tem uma paradinha escrita Aqui China Button City E o bolso dela É desse material Aqui Que é tipo aqueles Que imitam couro Aqui A manguinha Que bonitinho Olha só E essa camisa aqui Eu já usei ela Algumas vezes também Eu achei ela bem quentinha Assim Pra aqueles dias Que não tá nem frio Nem calor Assim Que você precisa de alguma coisa Pra colocar rápido Eu coloco por cima De alguma camiseta Fica ótimo E ela tem nessa opção E também tem a opção Preta e branca Também Que eu tô pensando Em pedir a preta e branca Também Que eu adorei isso aqui O mais legal Que eu achei É que ela tem várias opções De tamanho Então ela é bem Pra todo mundo Assim Tem small Tem o tamanho S ML XL 2XL 3XL 4XL 5XL E é isso meninas Por hoje é só Foram essas as comprinhas Em breve Teremos mais comprinhas Eu pedi uma carraiada De coisa Da Banggood E também comprei Bastante coisa No Shop Missa Que eu tenho pedido Bastante vídeo de lá Agora é só esperar chegar E eu já mostro Tudo que eu comprei Pra vocês Mas antes de ir embora O presentinho Tá aqui O presentinho meu De hoje Vai ser Esse arquinho Aqui Ai olha Tão bonitinho Eu tava doida Atrás um desse Aí como eu encontrei Eu falei Vou comprar mais um E esse aqui Vai ser o meu Presentinho de hoje Junto com A almofada nova Que ficou pronta Gente Ai que bonitinho Olha só Ela tem dois lados Se você quiser assim Se você quiser assim E pra ganhar Esses presentinhos Você tem que estar Inscrita no canal Tem que estar Inscrita no Facebook E você tem que ir Correndo lá No post do Facebook É esse post aqui Presta atenção Em qual post quer Que só vai valer Nesse post aqui Isso aqui Não é qualquer um Não Você tem que ir lá E comentar Eu quero o arquinho De pérolas Mais o seu e-mail E a primeira pessoa Que comentar Que estiver inscrita No canal Que estiver curtida A palha do Facebook E que não tiver ganhado Nem outro presentinho Meu ainda Eu vou entrar em contato Através do e-mail Que você me deixou Pra pegar o seu endereço E mandar direto Pra sua casa Ai que bonitinho E também Antes de ir embora Eu quero mandar Os beijinhos aqui E o beijo vai pra Raiza Martins Pra Michelle Leme Pra Lígia Braga Pra Camila Rodrigues Pra Mari Moura Ai que nome legal Pra Poliana Souza Tavares Pra Sara Silva Pra Nath Pandi Pra Erika Souza Pra Juliana Silva De Fortaleza Ceará Ai que triste gente E pra Nayara Santos Beijo Minhas lindas Então se vocês gostaram Do vídeo de hoje Dê o seu joinha Bem gordo Bem bonito Bem gostoso Aqui embaixo do vídeo E também se você ainda não Está inscrito no canal Se inscreve também Aproveita a viagem Um beijo meus amores E até o próximo vídeo Tchau Eu tô enrolando aqui Porque eu não queria ir embora Sabe eu gosto Que eu vou ficar aqui Eu tô enrolando 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 aqui Obrigado.